Música De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pela Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o planeta. Isso sem contar com os episódios subnotificados, que aumentam a estimativa para mais de 1 milhão de casos anuais. Só no Brasil, os registros são de cerca de 14 mil casos por ano, ou seja, a cada dia, uma média de 38 pessoas tiram a própria vida em território brasileiro. Os sinais de que a pessoa está pensando em suicídio nem sempre são fáceis de identificar. Mas nós podemos colocar alguns pequenos sinais que vai nos alertar, que seria quando a pessoa começa a se recolher, quando ela começa a deixar de praticar atitudes ou ações que eram até então prazerosas, como alguns hobbies, algumas atividades esportivas, algumas ações que eram da sua rotina e ela se afasta dessas ações. Outras, quando ela começa a usar termos e palavras do tipo Ah, não vou fazer falta, ah, não vou sentir a minha falta, ah, não faço diferença mesmo. Sabe, frases desse tipo onde ela não se sente reconhecida, onde não se sente considerada. Essas então são falas que levam e devem levar o familiar a prestar mais atenção e se aproximar mais dessa pessoa porque ela está precisando de atenção e de ajuda. Carmen é professora e também voluntária no Centro de Valorização da Vida, entidade que há décadas trabalha na prevenção ao suicídio. O Centro de Valorização da Vida é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Existe há 60 anos no país e através de seus voluntários fica disponível para conversar com as pessoas. Nós temos atualmente 4.200 voluntários que estão atendendo, que se distribuem ao longo da semana para atender as pessoas através do telefone 188. O telefone 188 é gratuito e atende a todo o território nacional. Desde 2018, uma lei estadual instituiu em Santa Catarina o mês Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma alusão ao suicídio e prevenção e tratamento. É um alerta, na verdade, é uma realidade muito presente entre nós e muito velada. Então esse tema, esse dia, ele trouxe à tona, ou pelo menos nesse mês se fala sobre isso. A campanha de valorização da vida realizada anualmente envolve várias entidades e acontece também no parlamento catarinense. A Assembleia, através da Coordenadoria de Saúde e Assistência, em parceria com o setor de serviço social, psicologia e enfermagem. Então a gente está desenvolvendo também algumas ações para refletir junto aos funcionários, para promover essa reflexão e essa conscientização acerca do tema prevenção ao suicídio. A gente está elaborando informativos, esclarecendo sobre possíveis sintomas, possíveis comportamentos que podem denotar uma situação de depressão. Não que sejam determinantes, mas que são um sinal de alerta para quem convive com aquela pessoa para observar e buscar o tratamento apropriado. Thaís e Soraya trabalham na Coordenadoria de Saúde da Assembleia Legislativa. Soraya, que chefia o setor de psicologia, descreveu alguns dos motivos que levam as pessoas a pensar em suicídio. Estresse elevado, desemprego, qualquer trauma que desencadeia uma tirada de chão, né? Então, uma separação inesperada, morte de um ente querido. Então, na pandemia, nós tivemos um índice de estresse muito grande e um assunto que às vezes ficava lá calado, eu observo aqui no consultório, que tem vindo muito mais à tona. Eu ouço falar muito mais hoje sobre suicídio do que antes. A psicóloga também reforçou a importância de buscar o tratamento. É um caminhamento de multidisciplinaridade. Então, psiquiatria, psicologia. Na instituição, nós temos também assistente social, né? Que vai fazer, nós vamos fazer um levantamento de como as pessoas estão e aí, a partir disso, tratamento. Então, em psicoterapia, né? O que é que a gente trabalha? A gente vai trabalhar com essas pessoas o resgate do bem-estar, tentar resgatar em terapia a essência dessa pessoa, porque muitas vezes o suicídio está conectado à falta de propósito, né? São pessoas que perderam, então, toda a razão de viver, porque é um desespero, né? Normalmente, o ato de suicida, ele é um ato completo desespero. A pessoa que não vê mais perspectiva nenhuma de futuro, naquele instante. que é um ato completo desespero. Então, eu vou fazer mais perspectivanes. Então, nós vamos fazer bastante, mas, o caso que existe esse processo de ato completo desespero. Ou seja, se isto que existe, o caso que existe há uma possibilidade de terapia, Então, por exemplo,